E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e agora vou falar um pouco pra vocês sobre regulagem de crossovers, nesse caso de um amplificador, certo? Bom, nesse amplificador aqui, nós temos o crossover high pass e o low pass. Pra que eles servem, pra começar? Bom, o crossover low pass filter, que é o filtro passa-baixa, ele só vai deixar passar as frequências abaixo daquele valor programado. Então se você programar 100 Hz, só vai passar abaixo de 100 Hz. Tudo acima será cortado. Pra que esse crossover é bom? Pra um subwoofer ou um woofer, que a gente só quer que ele toque grave. Então o que a gente faz? Vai lá, coloca em 100 Hz e o low pass e ele só vai tocar grave e não vai tocar voz. Isso vai ficar muito bom. O que é o crossover high pass? Bom, é o contrário, passa alta. Ele só vai passar as frequências acima daquele valor programado. Se você colocar esse mesmo high pass em 100 Hz, só vai passar acima de 100 Hz, que no caso vai ser mais médios e não vai passar subgrave. O que seria interessante pra midi bass, midi range, drivers ou qualquer coisa. E pra programar isso, é muito fácil. Você vem aqui no seu amplificador, certo? Eu quero controlar os canais 3 e 4, por exemplo. Então aqui eu tenho os canais 3 e 4. Os canais 3 e 4 eu vou ligar um subwoofer. Então eu venho aqui e coloco em LPF a chavinha. Certo? Então já está fazendo o corte low pass. E aqui eu faço o ajuste do LPF, que pode ser de 50 Hz a 250 Hz. Como eu vou ligar, por exemplo, um woofer que é mais ou menos 100 Hz, eu vou colocar mais ou menos aqui. Que vai ser mais ou menos aí os seus 100 Hz. Certo? Nessa questão de posição aqui de ajuste, você tem que ser... Como os amplificadores não marcam cada uma aqui assim, a gente tem que ir meio que na sorte. Aí os canais 1 e 2, que eu vou tocar... Os alfantes da porta, por exemplo, eu posso fazer um corte high pass neles de 60 Hz. Certo? Para não mandar só aquele gravão, porque a partir de 60 Hz eles já conseguem tocar bem. 60, 70. Então eu venho aqui e coloco high pass. Na chavinha deles, do canal 1 e 2. E aqui no high pass ele começa em 50 também. Então eu vou vir aqui e vou marcar mais ou menos onde seria um 70 Hz, que é mais ou menos aqui. Onde está mesmo. Então ele vai tocar a partir de 70 Hz o canal 1 e 2. E para baixo de 100 Hz nos canais 3 e 4. Nisso nossos alto-falantes já estarão tocando a nossa frequência desejada, digamos assim. Depois disso só falta a gente regular o ganho. O que é o ganho? O ganho é a sensibilidade de entrada do amplificador. Se eu não me engano, a sensibilidade desse amplificador vai de 0.2 volts a 6 volts. Se eu não me engano. E se o seu player, por exemplo, tiver uma saída de 5 volts, eu tenho que vir e ajustar esse ganho aqui até mais ou menos 5 volts. Por quê? Quando esse ganho aqui estiver em 5 volts e eu mandar 5 volts, o amplificador vai dar a potência total. Então, como o player é o máximo 5 volts, quando o player estiver no máximo, o volume máximo no caso, ele vai mandar 5 volts. E eu ajusto aqui 5 volts para o amplificador também mandar a potência total a 5 volts. E é assim que se regula com o ganho de um amplificador. Se você deixar, por exemplo, ele mais sensível em 4 volts, a hora que o seu player estiver em 4 volts, o amplificador já vai estar no máximo. E quando você aumentar mais no player, aí o amplificador vai distorcer. Aí que acontece a queima dos alto-falantes e várias outras coisas. Então, é basicamente assim que se regula, galera. O ganho, você tenta colocar no mesmo valor que do seu player. E o crossover, vocês já aprenderam como que faz. Mas e se eu não souber o ganho do meu player? Certo. Você vai lá no seu player, regula todo o som no seu player, os graves, os agudos, tudo do jeito que você gosta de ouvir. E coloca no ganho aqui, é baixo. E aí você aumenta o seu player, vai aumentando o volume do seu player, até começar a distorcer. Certo. Seu player vai até os 60. Você aumentou o volume do player até os 55, por exemplo. Aí começou a distorcer. Então você volta para o 54. Você sabe que 54 é o volume máximo do seu player sem distorcer. Seu amplificador vai estar bem baixinho tocando. Então você vai lá, com o player no 54, que a gente já sabe que é o máximo dele. Vem aqui e vai aumentando até começar a distorcer também. Começou a distorcer? Volta. Então você vai saber que o máximo do seu player é 54. E o máximo do seu amplificador vai ser tal valor. E nenhum dos dois vai estar distorcendo. E o seu som vai estar perfeito. Certo. Então basicamente é isso galera. O básico do básico para se regular o amplificador é isso. Você já vai conseguir obter um bom desempenho do sistema de som. E é isso aí. Valeu. Inscreva-se no canal. Clique em gostei. Compartilhe em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado. Obrigado.